Jornal da Sérgio aqui, queria parabéns para você, e você é mais sério, né? Todos os anos em dia, vamos falar que ela tem no dia, que eu não sei o que é mais. Já que você quer cantar, calma, não tá? Olha o palo de seu velho, tem que fazer o que eu quero aqui. E você quer cantar, calma, não tá? Muitas vezes, cidade, muitos cantos de mim, parabéns para você, e você é mais sério, né? Muitos anos em dia, vamos falar que ela tem no dia, que ela tem no dia, que ela tem no dia. Às vezes eu vou te dar uma bola Mais para a densa Mais para a linda Vem! E a nossa boa camarada E a nossa boa camarada E a nossa boa camarada Tem essa boa barbara E a nossa boa camarada Vê no céu, amor camarada Vê no céu, amor camarada Ai, vai, é o Padilho 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 Sendo a cabeça, amor Ai, vai, é o Padilho Ai, vai, é o Padilho Ai, vai, é o Padilho Pode mostrar o excelência, amor Ai, vai, é o Padilho 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 Se você demorar, eu não vou te procurar Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou te procurar